Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer lettering. Vocês podem ver que eu tô aqui com uma folha, né? E aqui tem os movimentos básicos, que é a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Bom, tem três tipos de pontas principais que você pode usar pra fazer lettering, as mais famosas, que são a própria brush pen, que é a ideal, não que as outras não sejam, mas essa é a mais usada, e também tem ponta cônica e também tem o marca-texto. E se vocês quiserem aprender mais sobre isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Então bora pro vídeo. Bom, então, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar. Ó, brush pen, eu vou começar com essa aqui, pode ser de qualquer marca, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a da Marvy Le Plume. A ponta dela é maravilhosa, ela não é nem tão fina, nem tão grossa, e o bom é que ela começa aqui um pouquinho grossa e vai terminando bem fininha. É muito boa essa caneta. Bom, ponta cônica. Eu gosto muito das canetinhas da Faber, Faber Duo, eu não sei se é exatamente assim o nome, mas essas aqui, ó, olha só. Essa aqui é a Faber Castel Duo. Essa pontinha aqui, ó, que ela começa assim, redondinha, e acaba bem fina. Depois a gente tem o nosso famoso marca-texto, gente. Pra fazer lettering, eu gosto muito de usar o marca-texto da Estabilo. Esse aqui eu tô mostrando, gente, porque é o que eu mais uso, mas você pode usar qualquer um. Pode ser Faber, CIS, qualquer um que você queira. Inclusive, eu adoro usar a Faber e usar a CIS também. Essa aqui é a pontinha do marca-texto. Essa aqui é uma ponta que eu acho muito boa pra fazer lettering. Mas fazer lettering com marca-texto é, sim, mais difícil do que fazer com brush ou com ponta cônica. Eu vou ensinar todos os meus movimentos básicos, tanto com marca-texto, quanto com ponta cônica e brush pair. Então, pega o que você tiver aí e vamos aprender, que eu vou te mostrar passo a passo. Bom, a primeira coisa é como você vai fazer a letra, né? Que é assim, ó, você vai ter que subir de leve, ó, assim, bem de levinho, e depois descer com pressão, ó. Assim. Esse aqui é o básico, gente. Eu acho que é um movimento que, se você não soubesse aqui, você não consegue fazer. Você tem que subir bem de levinho, tenta não tremer a mão, porque isso que faz o leve ficar borrado, né, tremido. Você sobe e depois desce aqui bem forte, põe um pouco mais de pressão, ó. Vou fazer o A aqui pra mostrar pra vocês. Ó. E aqui tem alguns detalhes, né? Por exemplo, aqui do A, ó, a gente faz bem normalzinho. O A ficou um pouquinho estranho, porque eu mostrei pra vocês de leve, lento, assim, daí não vai ficar tão bonito a letra em si. Mas só pra mostrar pra vocês. E depois, você desce aqui. E se você tiver que fazer a outra perninha aqui, por exemplo, pra doar, você sobe um pouquinho mais de leve. Mas não faz que nem aqui, ó. Porque aqui tem que ficar um pouquinho mais grosso. Se você fizer que nem aqui de leve, vai ficar feio, vai ficar estranho. Bom, esse é o movimento básico de brush pair. Agora, de ponta cônica, eu vou mostrar pra vocês. É um pouco mais difícil o que eu faço pra vocês, que eu acho que ponta cônica, pra mim, é o mais difícil. Eu vou pegar aqui, ó. E com essa ponta fininha, a gente vai começar. Ó, você pega. E desce. Essa aqui você tem que fazer um pouco mais de pressão e depois sobe fininho. Você tem que tentar subir o mais fino possível, porque no final vai ficar assim, ó. Isso não é uma letra, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês. Eu treinava com esse símbolo aqui, que eu acho mais fácil, mas você pode fazer com as letras também, ó. A ponta cônica vai ser mais difícil de você fazer um letra bem escandaloso, assim, digamos assim, que dá pra ver que é bem fininho, sobe bem grosso, desce bem grosso. Vai ficar um pouquinho mais padrão, mas é letra, gente. Se vocês quiserem fazer com ponta cônica, dá. Marca texto. Bom, tem vários tipos de ponta de marca texto, mas a mais comum é essa aqui, da Estabilo, da Faber, que são bem parecidas. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, então. Então, com essa ponta aqui do marca texto, a gente vai fazer a parte fina e com todo esse resto aqui, a gente vai fazer a parte grossa. Ó, vamos começar, então. O marca texto também vai ficar um pouco mais uniforme, porque, ó, vai ficar bem grosso, depois bem fino. É mais difícil de fazer um letra indelicado, porque o marca texto, ele é grosso. Tanto faz se a ponta for fina ou não, vai ficar grosso, porque essa ponta aqui, ó, ela é super longa e é um pouco difícil. Mas fica bonito, principalmente pra quem gosta de fazer o lettering maiúsculo. Pra minúsculo é bem difícil, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou fazer um ar minúsculo. Você tem que tirar do papel, porque não tem como, senão não vai ficar tão bonito, ó. O minúsculo fica muito lindo, mas ele fica um pouquinho grande, não tem como você fazer um lettering em uma linha ou duas, vai ficar um pouco maior. Mas dá pra fazer. O próximo movimento é um meio circo, mas ele é um pouco mais difícil de fazer com a ponta cônica e com o marca texto. Eu vou pegar essa aqui agora da Bic. Ó, você vai começar assim, bem fininho, e vai descer bem grosso. É esse aqui o símbolo que você vai fazer, bem fininho, desce bem grosso. Agora, vamos pro marca texto e pra ponta cônica. Olha só, a ponta cônica é a mesma coisa sempre. Você vai pegar essa partecinha aqui pra fazer a ponta fina e depois vai fazer assim, ó. Você vai deitar de lado a caneta pra fazer, ó. Começa assim e agora deita de lado. É um pouco difícil de fazer o meio circo, mas aos poucos, ó, você vai pegando a prática. Tenta fazer esses movimentos básicos aqui, tenta fazer uma folha de cada, porque depois que você fizer isso vai estar muito mais fácil. E, gente, eu confesso pra vocês que eu não aprendi tanto quanto as outras pessoas usando esses métodos aqui. Eu aprendi mais treinando a escrita. Eu escrevia, tipo, palavras, né, escrevia o alfabeto. Mas eu acho que esse jeito que eu aprendi é mais difícil do que esse aqui. Ó. Ó, é a mesma coisa. Você sobe com essa pontinha aqui, pode até largar ou parar, porque não tem problema, vai ficar letinho igual. Depois você pega com toda a ponta e faz assim, como se você estivesse grifando, só que você tá fazendo outro movimento. É um pouco mais difícil? Sim, mas aos poucos você pega a prática. Agora tem uns que eu vejo muita gente ensinando, mas eu quase não vejo ninguém fazendo. Que é um movimento que é triângulo. Você vai pegar, subir bem fininho e descer grosso. Esse aqui eu acho bem fácil, principalmente pra quem ainda tá iniciando. Olha só. É super fácil e você tem que fazer esse aqui várias vezes pra pegar a prática. Agora, a ponta cônica. Você vai pegar e descer, ó. Tenta fazer bastante força na hora de descer. Ó. Talvez a caneta trave um pouquinho, ó. Vai usar até um barulho. Mas faz bastante força. E também, gente, tenta deitar a caneta. Eu sei que é difícil porque parece que vai borrar, enfim. Mas tenta deitar a caneta que é bem mais fácil de fazer com a caneta um pouco mais inclinada. E muita gente me pergunta qual é o jeito certo de segurar as coisas. Você tem que segurar aqui, ó. Tá vendo? Você vai botar o seu indicador, depois o seu dedão. E esses aqui vão ficar pra trás. E você tem que segurar ela com força. Não pode segurar assim, tá? Só quando você estiver no meio de uma letra. Mas no início você segura com força. Mesmo que você vai subir pra fazer o traço fino. Você tem que segurar com firmeza, senão vai sair tudo borrado, treinido. Outra coisa. Não faz muita força na hora de descer com a brush. Com o marca-texto e com a ponta cônica tem que fazer. Mas com a brush não. Porque você pode estragar e danificar. E vai começar a sair aqui as cerdas. E a brush vai ficar detonada. Então, olha só. Ó, não faz tanta força, ó. Não precisa fazer tanta força. Porque tem bastante diferença entre segurar com firmeza e fazer força. Porque você vai estragar a brush. Então, é assim, ó, gente. O dedão, o indicador e os outros dedos aqui atrás. Esse aqui é de apoio, ó. Ele fica pressionando a brush pra ela não ir pra trás. Agora, a ponta cônica. Gente, é canetinha. É mais ou menos do mesmo jeito, ó. Eu seguro do mesmo jeito que eu seguro a brush. Ó, só que a ponta cônica, ela é bem mais difícil, ó. Porque você tem que fazer força na hora de descer. Mas, ó, é o mesmo jeito. Esse aqui é o dedo de apoio. Fica o indicador e o dedão. Agora, o marca-texto é um pouquinho diferente pelo tamanho dele. Tem alguns marca-textos que são, assim, mais esse tamanho de canetinha, são um pouco maiores. Esse aqui que eu tô usando não é. Você vai pegar, vai botar o indicador aqui, o dedão aqui. E esses dois vão ficar de apoio, como sempre. Ó, você vai fazer assim. E pro fino e pro grosso, muda. Ó, pro fino, é assim. Ó, vai ficar... O dedão vai ficar aqui, nem vai encostar no indicador. O indicador vai ficar aqui na ponta. Você vai pegar... E se você quiser fazer uma pausa, porque dá, ó. Você vai mudar. Vou fazer que nem o seguro da outra vez, ó. Assim. Mesma coisa, gente. Mas, no marca-texto, você geralmente tem que inverter quando você muda. Então, um pouquinho mais detalhado. Mas, aos poucos, você vai pegar a prática. Voltando agora pra outros movimentos. Esse aqui é um dos mais difíceis pra fazer de marca-texto e de ponta cônica. E também é difícil pra fazer com a brush. Mas, é um movimento que te ajuda muito a melhorar. São mais ou menos uns círculos. Você vai fazer assim, ó. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. A maioria dos movimentos se resume em subir fino e descer grosso. E esse movimento aqui é super importante, porque a maioria das letras tem, ó, esse movimento aqui, ó. Que você vai pra cima e depois desce. Também tem esses assim, ó. Que você pode fazer. Porque tem muitas letras que também fazem assim, ó. Que é um pouquinho menor, né? Não é tão montanho que nem esse aqui. Mas é importante você ter o domínio de descer e subir. Que é a coisa mais importante do lettering. Eu vou testar com a ponta cônica também. Ó. A ponta cônica, ela vai ficar um pouquinho mais chanfrada assim, ó. Você pega, que nem eu ensinei, ó. Pega aqui o indicador aqui, o dedão aqui e esses dois atrás. Você pega. Ó. Na maioria das vezes, no marca-texto, você vai ter que soltar. Porque você não tem como girar o marca-texto, olha só. Vai ficar um pouquinho estranho se você girar. Porque não vai ficar totalmente fino aqui. Porque você vai estar preparando pra girar. Então, já vai ficar um pouco mais grosso. Então, é um pouco difícil. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. É difícil manter um padrão, ó. Porque é uma coisa mais grosseira. Mas dá. Treinem assim, mesmo que não fique bonito. Só pra vocês se acostumarem com esse padrão aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Se você quiser a Breast Peanuts, se você já souber mais ou menos como fazer lettering. Eu indico muito a Sign Pen e a Le Pen. Eu vou mostrar a ponta delas agora pra vocês. Elas são perfeitas, gente. Olha só. Mas é bem difícil de trabalhar com elas. Você tem que se acostumar antes. Ó. É super fininha. Vou mostrar agora a Sign Pen. Ó. Eu adoro a Sign Pen, gente. Eu acho que é uma das minhas brushes finas favoritas. Eu acho que com ela você não precisa ter tanto medo, assim, de borrar ou de estragar. Enfim. Então, olha só. Movimento do triângulo. Vou mostrar pra vocês. É exatamente a mesma coisa daquele ali de cima. Só que esse aqui você tem que ficar seguindo o padrão. Ó. Vocês viram como muda? Aqui tá igual, mas aqui fica mudando. Porque você tem que se acostumar com o tempo. Ó. Aqui eu subi muito fino e desci não tão grosso. Então, você tem que se acostumar pra tentar fazer o melhor. E depois, quando você treinar com as letras, vai ficar bem mais fácil. Porque você já vai ter mais ou menos uma ideia dos movimentos. Vai estar mais fácil. Ó. Ponta cônica. Vai ficar meio uniforme. Não vai ter tanta diferença do fino e do grosso. Porque é mais difícil, gente. Não tem o que fazer. Não fica com tanta diferença. Porque não é a ponta ideal pra fazer o lettering. Agora, no marca-texto. Segura bem firme a folha. Eu esqueci de falar isso. Mas tem que segurar bem firme. Eu gosto de separar. Porque, olha só. Quando você faz junto, não dá pra ver quase nada de diferença do marca-texto. E vocês devem estar pensando. Ah, mas é porque você tá usando o estabilo, que é mais grosso. Não, gente. Qualquer marca-texto que tenha essa ponta aqui, que é a ponta mais comum de marca-texto, vai ficar assim. Mesmo que seja o da Faber, que é fininho, por exemplo. Eu posso até mostrar pra vocês, se vocês quiserem. Mas vai ficar a mesma coisa. Gente, eu peguei o da Faber. Só que é a mesma coisa. Vai ficar um pouquinho menor? Claro que vai. Mas, ó. A diferença é a mesma. Só o tamanho que muda. Porque essa ponta é um pouco menor. Mas, ó. Fica exatamente igual. Os traços, dá pra ver que fica exatamente igual. Não tem tanta diferença. O jeito que fica igual o da Estabilo, igual o da Faber, igual de qualquer outro marca-texto. A diferença é o tamanho. Se você quiser fazer um título menor, usa o da Faber. Se você quiser fazer um título maior, usa o da Estabilo. Agora, o último movimento que eu tenho que mostrar pra vocês, antes de fazer letras, enfim. É o de círculo. O de círculo é bem difícil de fazer. Principalmente com a ponta cone, que eu acho que é o mais difícil de fazer. Ó. Você vai pegar, vai subir fino. Só que você vai subir pra baixo. Esse é o círculo ao contrário. Agora, o círculo que a gente vai treinar é esse aqui, ó. Mas esse ao contrário é muito importante também pra você pegar a prática. Esse aqui é o mais fácil pra quem tá iniciando. Não vai ficar bonito, tá, gente? É só pra treinar mesmo. É assim o círculo. Você também pode fazer pra cá. Né? Você pode escolher como você faz. Você pode fazer de lado ao contrário. Mas é assim o círculo que você tem que fazer. Vou mostrar pra vocês com a ponta cônica. Ó. Ele vai ficar bem fino. E ele não vai ficar tão círculo assim. Ele vai ficar um pouquinho maior. Mas, ó. Fica assim. E agora o de marca-texto. Eu vou mostrar com o da Faber pra vocês. Já que eu já tinha mostrado o outro com o da Faber. Ó. Você pega. Segura a ponta assim, tá? Que nem eu mostrei já. Ó. Fica assim. Ele vai ficar um pouquinho ovo, sabe? Não vai ficar tão círculo. Porque é difícil de fazer. Porque a linha fina e a linha grossa não se destacam. Tanto no marca-texto. Ó. Tá vendo? Fica basicamente igual. Então é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas esses são aqui os movimentos básicos. E eu vou mostrar pra vocês fazendo uma letra de cada uma dessas pontas. Pra vocês verem como é que é que fica mesmo. Ó. Vou fazer uma letra com a brush. Ó. Eu adoro usar a brush. Eu acho muito bom. Eu também gosto bastante de usar a ponta cônica pra quando eu quero fazer um título menorzinho. Ó. Desce. O B. E daí você sobe, desce e sobe de novo. Olha só que lindo que fica. E agora o C. Eu vou fazer com o marca-texto da Faber. E depois com o bestabilo pra vocês verem como que tem um pouquinho de diferença. Ó. Assim, fininho. Desce. E sobe fino. Ó. Viu que é um pouquinho mais difícil? Vou mostrar agora outra letra. Porque o C é bem difícil de fazer essa pontinha aqui, ó. Fina. Por isso que o alfabeto é um pouquinho mais difícil com o marca-texto. O D. Sobe. E desce. E sobe. O D fica bem melhor. Gente, eu ensinei vários movimentos aqui pra vocês. Dei todas as minhas dicas. Talvez tenha ficado um pouquinho longo o vídeo. Mas aqui tem todas as dicas que eu realmente precisava dar pra vocês. Porque vocês me perguntaram muito sobre o vídeo de lettering. E queriam muito que eu ensinasse, explicasse o manual completo. Então tá aqui. Eu fiz bem colorido pra vocês verem. Pode tirar a print e treinar depois em casa.